olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou passar pra vocês tá como fazer a minha blusa que foi a pedido da marilena cháurel ok então olha só ele é feito com oito quadrados e eu vou passar esse quadrado pra vocês tá porque eu fiz uma modificação nele eu tenho esse quadrado aqui parecido no meu canal só que aqui eu fiz umas modificações pra conseguir fazer a blusa aqui tá bom mas é bem facinho tá bom olha só aqui ea manguinha ok eu fiz umas diminuições aqui na manga ela fica mais ajustada tá bom então vamos fazer aqui o square primeiro ok então vamos lá então a minha blusa ela é o tamanho g 44 e eu vou explicar pra vocês como aumentar e como diminuir para fazer para qualquer tamanho tá eu vou estar utilizando agulha de 2.5 milímetros e essa linha aqui tá a litros ela é média em japão vocês podem estar utilizando qualquer linha que seja compatível agulha 2.5 tá bom se quiserem fazer com uma outra linha mais fina também pode ser que depois eu vou ensinar vocês a fazer os aumentos ok vai ficar bem facinho pra fazer qualquer linha então ela tem 25 gramas 105 metros esse novelinho dá pra fazer exatamente um quadrado esse novela aqui tá e ela é compatível com agulha de 2.3 milímetros eu vou estar os utilizando essa de 2.5 ok ela tem 40 por cento de acrílico é 36 por cento de poliéster 21 por cento de e nem eu não sei porque isso deve ser algum tipo de planta tá e 3 por cento de nylon então aqui vou fazer a primeira carreira tá uma correntinha sem apertar duas três quatro cinco seis sete correntinhas eu venho aqui na primeira e fecho com um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui na argolinha eu vou trabalhar com um ponto altíssimo tá então aqui eu tenho três na agulha tem uma lançada eu tiro um tiro dois e tiro dois e tiro dois uma duas três correntinhas e aqui novamente eu vou fazer meu ponto altíssimo tá tiro um tiro um tiro dois e tiro dois uma duas três correntinhas e novamente tiro um tiro dois e tiro dois uma duas três correntinhas e assim eu vou repetir até ter oito pontos altos aqui então aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito tá fiz as três correntinhas vem aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo ok aqui eu puxo eu puxo bem depois eu arremato o fio tá é só ajeitar aqui e arrematar o fio uma duas três correntinha eu venho aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto aqui dois e três pontos altos vem aqui no próximo espaço vou fazer um ponto alto 2 3 4 fim no próximo espaço vou repetir então pra cada espaço eu vou fazer quatro pontos altos aqui 2 três e quatro passo para o próximo espaço e vou repetir novamente então é assim que vou seguir fazendo esta carreira que eu fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo então a carreira 3 uma duas três correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto alto novamente nesse mesmo lugar um ponto alto o ponto seguinte um ponto alto novamente nesse mesmo lugar um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha de espaço o passar para o próximo grupinho tá e vou fazer aqui ó um ponto alto no seguinte dois pontos altos no mesmo lugar no seguinte dois pontos altos no mesmo lugar e aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha de espaço e passo para o próximo ponto alto e vou repetir então ficou tudo assim tá 1 1 2 1 2 e 1 ok então aqui eu faço uma correntinha e aqui na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo ok agora vou fazer a carreira número 4 uma duas três correntes correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar aqui eu já tenho quatro tá contando com as correntinhas aqui no seguinte no último ponto 6 ok aqui arremato deixando dois e arremato faço duas correntinhas eu venho aqui nesse espaço onde tem uma correntinha faço um ponto alto duas correntinha e um ponto alto e um ponto alto e um ponto alto neste mesmo lugar duas correntinhas de espaço tá é que eu vou repetir novamente então aqui no primeiro ponto alto um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar um ponto alto sem terminar aqui já tem 123 aqui 45 e aqui no último seis arremato deixando 2 e arremato faço duas correntes minhas eu venho aqui nesse espaço um ponto alto duas correntes minhas e um ponto alto nesse mesmo lugar duas correntes minhas e aqui vou repetir tudo novamente a mesma coisa ok eu aqui eu fiz o ponto ver duas correntes minhas eu venho aqui tá e prendo com um ponto baixíssimo ok então aqui eu vou caminhar com um ponto baixíssimo e aqui no ponto alto do ponto ver um ponto baixíssimo ok uma duas três quatro cinco correntinhas agora eu vou fazer a carreira número cinco então aqui nesse mesmo lugar um ponto alto eu venho aqui no ponto alto faço um ponto alto duas correntes minhas e novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto duas correntes minhas de separação eu venho aqui no próximo ponto ver aqui dentro faço um ponto alto aqui dois três quatro cinco uma duas três correntes minhas e aqui nesse mesmo lugar mais cinco pontos altos um dois três quatro e cinco duas correntes minhas aqui no ponto ver no primeiro ponto alto um 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 ponto no ponto ver vou fazer aqui o meu leque 2345 uma duas três correntinhas novamente aqui 12345 faça as duas correntes e aqui no ponto ver eu vou repetir novamente a mesma coisa aqui ó vai ficando assim tá cantinho o espaço ponto ver ponto ver espaço cantinho tá bom